Nesse vídeo eu vou te mostrar que criar um site não é tão complicado quanto você imagina. Você vai ver como é possível criar um site profissional em apenas poucos passos, utilizando ferramentas gratuitas. Olá, meu nome é Caroline Krischi, eu sou webdesigner e sou co-fundadora da agência One Impact. E eu preparei esse tutorial aqui para te mostrar como criar um site como esse, de forma bem simples e que traz um resultado bem profissional para a sua marca. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar todas as configurações que você precisa fazer para ter um site completo e começar a vender na internet. Então eu peço que você fique até o final para pegar todas essas dicas. E se você já gostou da proposta desse vídeo, clica no botão de gostei e clica no botão de se inscrever para não perder os nossos próximos vídeos aqui do canal. Então sem mais enrolação, bora para o conteúdo desse vídeo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar um site é ter um domínio e uma hospedagem. E se você ainda não sabe o que é isso, não tem problema. O domínio é basicamente o nome do seu site. É o endereço que as pessoas vão utilizar para acessar suas páginas na internet. Já a hospedagem é o local onde ficam armazenados os arquivos do seu site. Sem uma hospedagem, o seu site não vai ficar disponível na internet para que as pessoas possam acessar. E é por isso que é muito importante ter essas duas coisas. E antes da gente começar com a instalação da ferramenta que vai criar o seu site, a gente vai precisar contratar uma hospedagem e um domínio. Ai Carol, mas fazer essa contratação é muito caro? Olha, esse é um investimento que você vai fazer para o crescimento do seu negócio. E se for comparar com os resultados lucrativos que você pode ter com a internet, o custo de um domínio e de uma hospedagem não é tão caro assim. Na verdade, tem um custo-benefício muito alto em comparação com outros investimentos. E olha, eu até poderia te indicar uma hospedagem gratuita, porque até existem alguns sites que oferecem esses serviços de domínio e hospedagem gratuitamente. Mas eu particularmente não confio nesse tipo de serviço que é totalmente gratuito. Afinal, estamos falando do site da sua empresa, do seu negócio. Eu não quero te indicar algo que pode te prejudicar futuramente. Eu, por exemplo, não colocaria o site da minha empresa e o site dos meus clientes em uma hospedagem gratuita, devido a questão de vazamento de dados, vazamento de arquivos e etc. Então eu vou te passar uma outra opção que vai trazer um custo-benefício bem bacana para o seu negócio e é uma solução muito mais confiável. Eu estou falando da hospedagem da HostGator. Essa é uma hospedagem que eu utilizo até hoje no meu negócio. E eu acredito que ela é a melhor opção para quem está começando, devido ao custo-benefício e devido ao suporte deles, que na minha opinião é um dos melhores aí do mercado. Além disso, a HostGator tem alguns planos que oferecem um domínio gratuito por um ano. O domínio está incluso no pacote, então isso aí traz uma vantagem muito grande, principalmente para quem está começando. Então eu vou utilizar a HostGator nesse tutorial aqui. E caso você ainda não tenha uma hospedagem e queira contratar uma, eu vou deixar o link da HostGator aí na descrição para que você possa acessar e fazer a contratação da sua hospedagem e ganhar o seu domínio gratuito. Ah, e comprando por esse link da descrição, você também apoia o nosso canal e apoia o nosso trabalho. Então fica aí a indicação para você. Então agora eu vou te mostrar na tela do meu computador todos os passos que a gente precisa fazer, desde a contratação da hospedagem e do domínio até as configurações do WordPress. Eu já estou aqui no site da HostGator, eu vou deixar o link aí na descrição para você acessar. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui em hospedagem e vir aqui em hospedagem de sites. Aqui na hospedagem de sites, nós vamos ter acesso aos planos da HostGator. Nós temos aqui a hospedagem P, a M e a Turbo. E a diferença entre elas é que na hospedagem P, você só pode colocar um site na sua hospedagem. Aqui na hospedagem M, você pode colocar mais de um site. Então você pode colocar vários domínios nessa hospedagem aqui. E aqui na hospedagem Turbo, você também pode colocar vários domínios, vários sites. E aqui o desempenho é um pouquinho melhor do que das outras hospedagens. É recomendado para sites grandes, como por exemplo, lojas virtuais e sites que recebem muitas visitas. Então a hospedagem Turbo é boa para isso. Além disso, nós temos outras diferenças técnicas aqui. Você pode parar para dar uma lida depois. E no geral, eu recomendo a hospedagem M, tá? Porque aí você pode colocar vários sites na sua hospedagem. Então você pode cadastrar um domínio agora. E aí futuramente você pode colocar outro domínio. Então isso aí é muito interessante. Você não precisa ficar mudando de hospedagem ou criando várias hospedagens. Você pode colocar tudo em um lugar só. E a diferença aqui é bem pequena. Então eu normalmente pego aqui a hospedagem M. Eu vou continuar aqui com o tutorial, utilizando a hospedagem M. Então eu vou clicar aqui para começar. E aqui nós temos algumas opções de assinatura. Eu normalmente utilizo a opção de um ano, que aqui a gente pode pegar um domínio gratuito. Veja que aqui as outras opções não têm um domínio gratuito. Então é importante ficar ligado nisso aqui, tá? Caso você tenha interesse, você pode pegar de três anos também. Eu acho que é bastante tempo aqui. Então eu normalmente pego a de um ano mesmo. Vou clicar aqui e vou continuar aqui para o carrinho. E aqui é a página de finalização de compra. Então aqui a gente vai poder colocar o nosso domínio, que você quer registrar. Se você já tiver um domínio, você pode clicar aqui e colocar qual é o seu domínio que já está registrado, tá? Se você ainda vai registrar, você pode selecionar aqui. Vou colocar aqui um domínio só de exemplo. E aqui você pode escolher a extensão que você deseja, tá? O valor do seu domínio, ele varia de acordo com a extensão que você escolhe, tá? E normalmente as extensões .com e .com.br são as mais caras. Eu vou selecionar aqui a .com.br mesmo, mas você pode selecionar qualquer outra, tá? Eu vou clicar aqui para buscar, para ver se ela está disponível. E pronto, o domínio ele está disponível para registrar. E aqui está o valor gratuito de um ano e a renovação de R$62,00. Observe aqui o valor certinho, tá? Do seu domínio, porque às vezes o valor fica bem alto aqui. Então é importante observar esses detalhes aqui, tá? Aqui você preenche com o seu CNPJ ou CPF. Aqui na lateral nós temos os valores da hospedagem. Está certinho aqui. O registro do domínio gratuito. E o total do pedido. Essas opções aqui você não precisa contratar, tá? Não precisa contratar nada disso aqui. Aqui embaixo você pode criar a sua conta e depois escolher a sua forma de pagamento. E assim que você finalizar a sua compra, você vai receber no seu e-mail alguns dados e algumas informações importantes sobre a sua hospedagem. E aí nesse e-mail você vai ter os seus dados de acesso para você acessar a sua área de cliente. Eu vou mostrar aqui agora como é que a gente faz para acessar. E para você acessar, basta você vir aqui em cima nesse ícone e clicar aqui em entrar. Para a gente acessar o nosso portal de cliente. E aí você vai preencher com os seus dados e vai acessar esse painel aqui. Aqui você vai ter todas as informações relacionadas à sua hospedagem e também os domínios que você tem cadastrado na sua hospedagem. Além disso, você tem aqui as opções de e-mail profissional que você pode criar ou editar e ver as informações dos seus e-mails que já estão criados. E também tem outras opções aqui relacionadas à hospedagem da HostGator que você pode dar uma olhada depois, tá? E agora o nosso próximo passo é acessar o nosso cPanel que a gente vai ver as informações do nosso servidor de hospedagem. E se você estiver utilizando uma outra hospedagem, é só você buscar por essa opção aqui de cPanel, tá? Provavelmente vai estar num local diferente do que está aqui na HostGator, mas aí é só você procurar um pouquinho que aí você encontra essa opção aqui. Então eu vou clicar aqui para acessar. E esse aqui é o nosso cPanel. Aqui você tem várias opções relacionadas ao seu servidor. E aqui embaixo nós temos a opção para instalar o WordPress. É só você vir aqui em Ferramenta e vir aqui em Instalador Automático e Softaculous. Vou clicar aqui. Aqui a gente vai ter a opção do WordPress e é só clicar em Instalar que você vai vir para esse painel aqui. Aqui você vai poder escolher o seu domínio. Eu vou escolher aqui o meu domínio de aula. Vou selecionar aqui. Aqui você não precisa editar. Aqui você também não precisa editar. E aqui você pode verificar se a versão é a última, tá? Então você pode verificar aqui a opção e selecionar a última opção, tá? Aqui em Configurações você pode editar aqui o que você quiser. Essas duas opções aqui a gente pode mudar depois, tá? Então não se preocupe. Então aqui você pode colocar o nome do seu site. E aqui você pode colocar uma breve descrição. Sem problemas. Isso aqui depois a gente pode editar. Aqui você não precisa selecionar. E aqui do lado é bem importante que a gente vai criar a nossa conta de administrador para acessar o painel do WordPress do seu site. Então é bem importante que essas informações aqui sejam seguras, tá? E que você anote isso aqui em algum lugar seguro também. Então eu vou criar aqui a minha conta para a gente prosseguir. Recomendo que você coloque aqui uma senha bem segura, tá? Para evitar risco de invasão no seu site. Então coloca aqui um usuário legal, uma senha legal e um e-mail que você tenha acesso, tá? E salve essas informações aqui em local seguro para você não esquecer. Aqui embaixo vamos escolher o idioma do site. Vou colocar aqui português do Brasil. E aqui você não precisa selecionar nenhum plugin. Então a gente pode passar aqui direto. Aqui em opções avançadas você também não precisa mexer. E aqui em tema você pode selecionar qualquer tema aqui. Que a gente pode editar isso aqui depois, tá? Então eu vou selecionar isso aqui mesmo. Que é o padrão do WordPress. Então eu vou selecionar aqui. Vou clicar em sim. E aqui embaixo você pode colocar um e-mail para receber as informações de instalação. Vou colocar esse e-mail aqui mesmo. Vou copiar e vou colocar aqui. Para a gente continuar. E agora é só clicar em instalar. E pronto. Se você receber uma mensagem assim, quer dizer que deu certo. Que o WordPress já foi instalado no seu domínio. E agora é só a gente clicar aqui para acessar o painel. E aí você pode acessar o painel tanto clicando aqui. Ou vindo aqui na barra de pesquisa, escrevendo o seu domínio. Digitando aqui barra wp-admin. Então assim você pode acessar o seu painel do WordPress, tá? É só você digitar o seu domínio, barra wp-admin. Que aí a gente vai vir para esse painel aqui. E é só você preencher com aqueles dados que a gente acabou de criar lá no Softaclus. Depois de acessar o WordPress, você vai ter acesso a esse painel aqui. E aqui você pode dispensar aqui algumas informações. A gente pode reduzir aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aí agora o nosso próximo passo é vir aqui em plugins. A gente precisa adicionar alguns plugins no nosso site. Aqui a gente pode excluir esses plugins aqui. E vamos adicionar um novo plugin chamado Elementor. A gente vai adicionar o plugin gratuito aqui. E aqui a gente vai clicar em instalar agora. E agora é só clicar em ativar. Esse aqui é a versão gratuita do Elementor, tá? Mas também temos a versão paga, que é o Elementor Pro. Que também vale bastante a pena. E agora o nosso próximo passo é vir aqui em configurações. Para a gente fazer umas configurações básicas. Aqui você pode editar o título do seu site. E aqui a descrição. Aquelas mesmas informações que apareceram lá no Softaclus. Você pode editar aqui novamente. Aqui temos o e-mail de administrador. Aqui podemos editar o fuso horário. Aqui é interessante você colocar o seu fuso horário certinho. No meu caso é o mais 3, que é o de Brasília. Aqui podemos editar o formato de data. Que normalmente eu utilizo esse aqui. E aqui o formato de hora. Eu normalmente utilizo esse aqui. Dos meus sites. Prontinho. São essas configurações. Agora é só clicar aqui em salvar. E agora nós podemos vir aqui na parte de links permanentes. Que tem uma configuração aqui bem legal que a gente pode editar. Que é a aparência do nosso link. Se você não editar essa parte aqui. Ele vai ficar com esse link estranho aqui. Fica meio ruim para o seu site. Então normalmente a gente utiliza aqui o nome do post. Que vai ficar o nome do seu domínio. E o nome da página. Então aqui fica muito mais organizado. Fica bem legal. Vou clicar aqui em salvar. E agora vamos vir aqui na parte de aparências. Esses aqui são os temas que a gente tem disponível. Mas a gente pode editar outros. Os temas são basicamente os alicerces do seu site. Então a gente pode colocar um tema aqui. Para facilitar a construção do design do nosso site. Ou a gente pode colocar um tema neutro. Para a gente construir o nosso site do zero. Essa escolha aqui do tema vai depender um pouco do tipo de site que você quer criar, tá? Então se você quer criar um site simples. A gente pode instalar um tema simples aqui. Só para construir o nosso site. Aí eu te convido a ficar até o final. Porque eu vou te mostrar um plugin bem bacana. Que ele já disponibiliza o site praticamente pronto. Só para você editar. Então é um plugin bem bacana aí. Eu vou te mostrar no final dessa aula. E aí o tema que eu vou instalar aqui. É um tema chamado Hello. Que ele é um tema que foi criado. Para ele ser utilizado junto com o plugin da Elementor. Então é esse tema aqui, ó. Hello Elementor. Se você não estiver encontrando esse tema. É só você digitar aqui em cima. É só digitar Hello. Que ele já aparece. É esse plugin aqui. Vou clicar em instalar. E aqui eu vou clicar em ativar. Pronto, ele já está instalado aqui. E se eu clicar para visitar o meu site. Posso vir aqui em cima, ó. Ele vai estar com essa aparência aqui. Que é a do tema. Esse aqui é um tema limpo. Então ele não tem quase nenhuma informação. Ele é um tema em branco. Para a gente criar o nosso site do zero. Dessa forma fica mais fácil de editar. E também fica mais leve. Vai deixar suas páginas mais rápidas. E você pode até excluir esses temas aqui. Para eles não pesarem no seu servidor também, tá? Então você pode excluir aqui. Vai deixar o seu site mais leve. Pronto, a gente só está com esse tema aqui. E agora a gente pode prosseguir aqui para as páginas. E aqui vai ficar a lista de todas as páginas que você tem no seu site. Então você vai poder editar, excluir, visualizar ou adicionar uma nova. E para você criar uma página do zero. É só você clicar aqui para adicionar uma nova. E aqui você pode colocar o nome da sua página. Aqui do lado você pode editar algumas informações. Como por exemplo, o link da sua página. Então você pode colocar aqui só o nome da página. E veja que o link vai ficar dessa forma aqui. O nome do domínio e o nome da página. Aqui você também pode adicionar uma imagem destacada. É só você clicar aqui. E aqui você vai selecionar a imagem na sua biblioteca. Vou mostrar isso aqui direitinho depois. Você pode selecionar um arquivo. Ou enviar um arquivo direto da sua pasta para cá, tá? Essa imagem aqui é bem interessante. Porque ela aparece quando você envia o link da sua página para alguém. Então se você pegar esse link aqui da página e enviar para alguém para o WhatsApp. Essa imagem aqui vai aparecer. Então é um detalhe bem bacana que deixa a sua página bem profissional. E aqui você não precisa editar. A gente pode continuar. Vou clicar aqui para editar com o Elementor. E esse aqui é o painel do Elementor. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essas informações aqui da tela. Porque isso aqui a gente não consegue editar, tá? Então a gente vai vir aqui em configurações. Aqui em layout da página você vai colocar Elementor Canvas. Pronto, a tela ficou em branco aqui. E agora a gente pode começar o desenvolvimento do seu site. Aqui nós temos algumas opções para utilizar no nosso layout, tá? Tem muitas opções aqui. Então você pode dar uma olhada depois. E basicamente o Elementor funciona com estruturas, seções e colunas. Então aqui a gente pode criar uma seção. Tá vendo? Ele já criou aqui. Eu posso definir a largura da minha seção. Eu posso definir a altura da minha seção. Posso colocar aqui um tamanho legal. Isso aqui é a seção, tá? Eu posso criar várias seções aqui no meu site. Aqui na seção eu posso colocar algumas informações. Eu posso colocar aqui uma seção interna. Para criar essa divisão. E aqui eu posso colocar um título de um lado. Colocar um texto aqui. E colocar uma imagem. Posso definir aqui o alinhamento da minha coluna. Ficou certinho aqui, tá vendo? Posso fechar aqui para visualizar. E aqui eu já começo a construir o meu site. E aí para editar essas informações é bem simples. É só você clicar em cima. Editar aqui o título. Você pode ir editando os textos aqui. E aqui você pode editar o estilo, o design, né? Desse elemento aqui. Então você pode mudar a cor ou mudar a tipografia e o tamanho aqui do texto. Então eu posso colocar um texto grande ou colocar um texto pequenininho. Isso aqui vai depender um pouco do estilo da sua página. Aqui em cor do texto a gente pode colocar uma outra cor. Aqui tem várias cores para a gente utilizar. E aqui você pode mudar a família dessa fonte. Então a gente pode selecionar uma outra fonte aqui. Colocar um Arial, um Taroma. De acordo aqui com o estilo da sua página, tá? Então eu recomendo que você faça esse design aqui de acordo com o estilo do seu produto e da sua marca. E aqui no texto é a mesma coisa. Você pode editar o texto aqui. Ele funciona como um editor de texto igual Word. Então você pode selecionar aqui a palavra, colocar aqui um itálico e ir editando de acordo com as informações da sua página. E para editar a imagem é só você clicar em cima e aqui a gente clica em escolher uma nova imagem. Aqui você pode clicar para escolher um arquivo na pasta ou você pode vir na sua pasta e arrastar um arquivo direto para cá. Selecionei aqui a imagem e aqui eu arrasto para a minha biblioteca. Ele vai carregar e prontinho. Agora é só clicar em inserir mídia que ele já vem aqui para a nossa página. Agora para salvar todas essas configurações é só clicar em atualizar. E aqui tem várias configurações que a gente pode fazer. O WordPress ele dá uma liberdade enorme para a gente editar. Aqui você pode escolher várias ferramentas para colocar no seu site. E você vai editando aqui de acordo com o objetivo da sua página. Eu vou te mostrar aqui rapidinho um plugin muito bacana que ele facilita demais a criação das páginas. É só a gente vir aqui em plugins. Aqui a gente vai vir em adicionar novo. E vamos procurar aqui um plugin chamado Astra. E é esse plugin aqui que a gente vai baixar. É só clicar aqui. Vamos clicar em ativar. E aqui eu vou clicar em ver biblioteca. Aqui você vai selecionar Elementor, que é o construtor de páginas que a gente está utilizando. E olha só, o Astra ele disponibiliza vários modelos aqui para a gente utilizar. Isso aqui é muito bacana. Facilita demais a criação. Principalmente para quem está começando. Então é bem bacana aqui você dar uma explorada. Tem alguns temas aqui que eles são pagos. Mas tem muitos temas aqui bacanas que são totalmente gratuitos. Que você pode utilizar sem problemas. Eu vou selecionar esse aqui só para te mostrar. E veja que ele já vem com todas as páginas prontas, tá vendo? Tem aqui a página sobre, a página dos serviços, a página dos projetos e também a página dos contatos. E a página inicial aqui que é bem bacana também. Então você pode visualizar aqui tudo certinho. E a gente pode clicar aqui para importar o site completo. E o plugin ele faz um pequeno quiz aqui. Então eu vou colocar aqui só para responder rapidinho. Vou colocar aqui próximo e eu vou colocar aqui para passar essas informações. E agora é só aguardar ele importar o site. Pronto, ele já terminou de importar. Agora eu posso clicar aqui para visualizar. E agora nós temos esse modelo aqui bem bacana, bem profissional de página para a gente utilizar. Você pode editar esses textos aqui utilizando o Elementor e editar de acordo com a tua marca. Para editar é só você clicar aqui em cima e editar com o Elementor. Ou você pode vir aqui no WordPress, vir aqui em páginas novamente e editar aqui as páginas do seu site. É só você editar aqui o nome, por exemplo. Aqui você pode colocar sobre nós ou sobre a empresa. Aqui você traduz também. Sobre nós. Clica aqui em atualizar. Aqui você pode editar com o Elementor. E aqui você pode editar de acordo com a sua marca, com a sua empresa. Aqui você pode colocar a informação da sua empresa. Ou o nome da sua página. Aqui você pode colocar os textos. E ir editando aqui de acordo com o teu produto. Para editar as imagens é só clicar em cima. Vim aqui em escolher. Para editar essa imagem aqui do fundo é só você clicar aqui em cima. Que você vai editar a sessão inteira. Então aqui você pode vir aqui em estilo e editar a imagem aqui de acordo com o seu projeto. E o modelo ele já vem com várias imagens também. Então você pode utilizar aqui. Vou colocar isso aqui por exemplo. Inserir mídia. E aqui você pode mudar a imagem de acordo com a tua marca. E você pode fazer a edição que você quiser. Colocar a imagem aqui que você quiser. Depois que você finalizar é só clicar aqui em atualizar. Vim aqui em ver alterações. E essa página aqui ela já está disponível na internet. Então qualquer pessoa que tiver esse link aqui vai poder acessar a sua página. E para você divulgar o seu link. Você tem que excluir essa informação aqui. Essa interrogação aqui. E esse preview você exclui. E você vai divulgar apenas esse link aqui. Com o nome do seu domínio e o nome da sua página. Só você copiar e compartilhar no WhatsApp e onde você quiser. E depois de fazer todas essas configurações. A sua página já está prontinha para ser divulgada. Lembrando que para seguir esses passos. Você vai precisar de uma hospedagem e de um domínio. E caso você ainda não tenha. Recomendo que você clique no link que eu vou deixar aí na descrição. Que é o link da HostGator. Então você vai poder fazer a contratação da sua hospedagem. E ainda ganhar o seu domínio gratuito. E já aproveita para deixar o seu like. E clicar no botão de se inscrever. E ative o sininho. Para não perder os nossos próximos conteúdos. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado. Um grande abraço. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.